Sonhos só são sonhos quando não passam disso Uns querem ser bombeiros, médicos, pófias Ele só quer ser o homem do lixo, já que é para ser porque cheira mijo A garra de viagem não é fácil, com o tempo tornas-te imunda Há mediocridade e o fungo, sou homem doente Espera até às três, cota grita outra vez Esquece o sonho, amanhã vais-te matar para ser doutor Ele só quer limpar as ruas descansado Faz a parte dele sem considerar trabalho Nem sequer tem horário e os pais escolhem-lhe o futuro Ele tem direito de falar porque o pai é advogado Fazes bem de calar, por isso já cá canta a faculdade Mas eu só quero ser o homem do lixo E à jovem tudo isto é hierárquico E na cadeia alimentar estás bem abaixo do gráfico E no plano prático só come quem fica por cima Lixo é do chão, então indireta-te a camisa Comporta-te como um homem mesmo que só te sintas Lixo do chão, se apanhás é ti que eles te pisam Eles são homens do lixo Dormem no riso, vivem de improviso Se for preciso, eles até bem comem os bichos Metem-nos a forma como eu me sinto feliz com um bué de porco Eles são homens do lixo Dormem no riso, vivem de improviso Se for preciso, eles até bem comem os bichos Metem-nos a forma como eu me sinto feliz com um bué de porco Se ao menos o perfume da brisa não trouxesse merda atrás Juro-te, seria capaz de livrar do odor Mas sinto-te mais realizado Do que se fosse um doutor A retirar tumores e a viver milagres Sou à morte, filho de boa sorte, para ti pôr-te transporte Mas não te admires de acordares num caixote Tu és lixo, és homem de ti próprio, tu és isso E se há só tudo o que tu quiseres sem me ter fio aos meus princípios Desde o puto contemplo quem deixa o planeta limpo Por isso estou a viver a merda Sem querer saber da terra a harmonia com a minha xispa eterna Então sai com um sorriso a caminho do trabalho E se enerve-te E como é que estás tu, senhor modelo A seguir conservado num frasco de picles Ao menos não estou num holocausto Sinto que posso gozar contigo Por seres pobres com bolsos ricos Eles são homens do lixo Dormem no riso, vivem de improviso Se for preciso, eles até bem comem os bichos Mete-nos a forma como eu me sinto feliz Com um boi de pouco Eles são homens do lixo Dormem no riso, vivem de improviso Se for preciso, eles até bem comem os bichos Mete-nos a forma como eu me sinto feliz Com um boi de pouco Por boleta que há imóvel no aterro sanitário Segundo teoria do caos, tóxico evita tornados Efeito sem efeito, mas vivo sem respeito Pelo que eu faço à noite Mato-me enquanto estão a cobrar Enquanto sou alvo de gozo, com bocas a disparar Olha, falhou e abram-me quem vou-te explicar porquê Eu sou o homem do lixo Já limparto os ouvidos da merda Mainstream, check-up Não sou mais um vídeo até saber Posso meter o disco na discoteca A falar do it com o grifo rapper Base, homem do lixo, rebelde sem causa Mas com um motivo nos braço A carregar até aguentar montanhas de aço Eu sou o homem do lixo Durmo no rio, vivo de improviso Vou preciso, eu até boy Devoro bicho Mato-nos de fome Como eu me sinto feliz Com um boi de pouco Eu sou o homem do lixo Durmo no rio, vivo de improviso Vou preciso, eu até boy Devoro bicho Mato-nos de fome Como eu me sinto feliz Com um boi de pouco Mato-nos de fome Fsc, paka-se, boy Obrigado.